Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Rio World no nosso desafio do Gelo Marinho 2.0, a Ana tá de boa, tá dormindo, né, eu preciso esperar ela terminar o ciclo dela aqui de descanso e alimentação E talvez um pouquinho de diversão pra eu lá buscar o restante do material, né, o restante do aço lá, eu preciso trazer esse material pra perto de mim Essas cercas aqui eu acredito que não me dá nada desconstruir elas não Deixa ela acordar aqui, que eu já vou lá atrás das coisas Comeu Tá se divertindo? 70 tá bom, vamos lá Eu já deixei meio machucado lá Tirei metade da vida, isso é muito bom Aqui, e bala Mesmo esquema Agora é até desconstruir Pronto, nossa, 4 pedaços Acho que não dá pra pegar tudo não Picape, 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 acho que não vai dar não Um vai ficar, provavelmente Deu pra pegar tudo Não, não deu Volto pra casa Que aí tem agora o torso aqui Pra finalizar Corre Ana Não, Fê, vai pra dentro de casa Por que você tá fazendo isso? Ah, tem hipotermia leve ainda, beleza Foi pra série Bem na hora, mas eu acho que não deu tempo de Beleza, não deu tempo de zoar ela não Vamos liberar as coisas aqui Aí, pronto Quase terminando a PC da hidroponia Show Os comerciantes agora iam bem Tá treinando Ó Atacar já Tá treinado já Tofu já tá treinado no ataque Agora é o seguinte A saúde dela tá tremendo Menos 27 do lado de fora Tá sem condições nenhumas São 9 da noite, tá? Ela vai ter que descansar agora Não tem como não Tô preocupado é com a minha alimentação, viu? Esse cachorro aí tá me dando prejuízo Mas eu quero manter ele pelo RPG Eclipse, beleza Temperatura menos 35 do lado de fora E lá vai ela pra pesquisa Tá 9 da manhã Vamos lá Vou ter que tirar metade da vida desse troço aqui Na verdade mil, né? Mais ou menos Não dá pra tirar metade não Dá tiro aqui Até dois mil Quando pegar hipotermia eu vou Pronto, pegou Pra casa E tem que ser assim, mano Enquanto eu não tiver uma parca De novo ela vai Caramba Treinando ele no resgate agora Será que vale a pena eu já cozinhar Essas comidas aqui? Vida animal selvagem A lebre Vai morrer, né? Onde que ela tá? Tá, vamos atrás dela Cinco da tarde Situação Ok Dormi no calor Tá, é demais pra mim Aí eu não aguento Vamos buscar essa lebre agora Acelera Hora Que a comida Tremendo Aqui tá bom Bala Boa Carrega É que eu tô colocando o picape Aí ela coloca no inventário Beleza Acho que dava pôr aqui a minha Que eu tirei no episódio passado O açougue Pronto Vai reclamar aí de temperatura Mas não tem problema não Desquartejar criatura Sempre Ok Larga essa lebre no chão Boa E já vai lá esquartejar ela Pronto Aí Boa garota Tá indo bem a Ana, viu? Tô impressionado Agora Repete-se o ciclo, né? Dia seguinte Alimentação Diversão E trabalho Dia 11 Nada de ataque Tô preocupadíssimo Pra falar a verdade Chega Já se distraiu demais Vamos lá Você dava pra ter levado isso aqui Não dava? Tira mais mil aqui Bala, 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 bala Opa Já deu hipotermia 25% Chega Pega as coisas E vambora Ficou 1100 ainda Consegui fazer menos Terminando a hidroponia Eu preciso fazer a bateria, tá? Não tem jeito Pesquisa Chegou Nível 11 Vamos lá O que é importante Pra mim aqui? Então Eu já tenho O vestuário complexo Só que eu preciso da bancada De costura, né? Pra fazer Mas eu não tenho muito material Pra fazer isso ainda É... Cultivo do fio do diabo Nem pensar Carne seca Também não Não vejo necessidade Morteiros Por enquanto Não vai fazer diferença Essa pra mim Acho que eu vou pra armadura De placa Armadura de placa Certo? Deixa eu ver como é que tá A minha questão Da ideologia aqui Bom, de ritual Aqui Ela vai perder metade Ali, né? Aqui é muito frio Alguns dos meus rituais Chama alguém Ela não tem papel nenhum Eu não sei se eu quero Dar o papel pra ela Agora Esse ritual aqui Só pode ser feito Em 26 dias Vai demorar Esse aqui Não tem nenhum alto-falante E não tem globo Projetor A chance Eu posso ganhar Até mais dois pontos Desenvolvimentos Se a festa dançante For divertida ou inesquecível Os participantes Podem ganhar mais velocidade De trabalho por um tempo Se a festa dançante For divertida ou inesquecível Concentração psíquica De todos os participantes Será carregada ao máximo É, não tem chance De trazer ninguém Nenhum dos meus festivais Foi random, né? Não posso esquecer Que foi random Eu preciso começar A movimentar as coisas aqui Pra trabalhar A minha hidroponia Só que a bateria É imprescindível Eu preciso fazer uma bateria Primeiro Não tem jeito 70 de aço Tem que fazer Se eu colocar a bateria aqui Aqui, na verdade Eu consigo carregar ela Sem que ela precise Eu só preciso Colocar um telhado, né? Colocar a bateria aqui Eu não preciso fazer fio Se fizer fio Pode explodir, né? O que explode no evento Do zits, né? É o fio que explode Expandir o telhado Vou colocar aqui Um telhadinho Prioriza Construir o telhado Primeiro E depois Faz a bateria Pra nós E a gente pode Ficar movimentando Essa bateria Manualmente Acho que eu vou Remover essa área E pôr essa medicina Por lá de fora Entregou todo o material Outro componente E eu já começo A carregar essa bateria Beleza Vou aproveitar Que tá ventando Que horas são? Sete da noite Será que dá pra ir lá? Tremendo Não vai dar não Acelera Vida animal Nada Vou botar aqui Pra fazer Pra transportar Esse material Lá pra fora Deixa ela acordar primeiro Porque eu preciso ir lá Desconstruir o restante Que falta Eu não sei se vale a pena Eu virar um mecanitor Não Acho que vale, né? Não sei Vou cuidar com as decisões A série pode acabar Qualquer episódio Esse que é o legal Ela ficou aqui fora Há muito tempo Aí 15% acumulou Tem que deixar ela entrar de novo Deixa ela desacumular Tá bom Vamos lá E nada de ataque, hein? Bala Opa Chefe grandioso morreu Confederação da caverna Esse aqui é um evento aleatório, né? Vai trocar o O novo chefe Agora é o Arara Burro Inhaca 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 Bala Corre Esqueci que explodia Transponder Mecanoide Tá disponível E mais um monte de tranqueira Isso aqui não pega fogo, né? Não é inflamável, não 0% Assim como a sucata também Não é inflamável Se eu entrar ali Vai dar ruim Deixa apagar sozinho isso aí Eu já volto Aí Pronto Deixa apagar Não era pra ela voltar, não Volta pra casa Vou terminar Deixa eu trancar essa porta Deixa ela descansar aqui um pouco Aí Agora libera a porta Isso, garota A Aninha tá indo bem Quero que ela pegue isso Mas eu quero que ela leve ainda As sucatas aqui Só vai conseguir carregar dois Certo? Será que eu equipo? Porque eu dei sorte na verdade De ser um transumanista Porque isso vai bater certinho Com a minha ideologia Descriptografar o Transponder Vamos lá Vamos iniciar Só soltar as coisas que ficaram comigo Olha lá Missão disponível Nave ancestral Beleza Libera 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 Que horas são? 11 horas? Eu tô até que bem descansado Vamos penalizar aqui O ideal era eu buscar o resto, né? Deixa zerar a hipotermia Que eu tô bem descansado ainda Dá pra pegar três pedaços Vamos lá Missão disponível Nave ancestral Você descifrou um transponder antigo Revelando a localização De uma nave mecanoide em órbita A nave está bastante danificada Mas você pode sinalizar Para ela pousar nas proximidades A nave contém os restos De um mecanizador morto Há muito tempo Mecanizadores podem criar E controlar mecanoides Para trabalho e combate Ao extrair a meca conexão Do mecanizador falecido Você pode transformar Um de seus próprios colonos Em um mecanizador Cuidado A nave também contém Mecanoides hostis O grupo mecanoide é composto Por um terceirão Vamos aceitar Ela já vem direto? Acho que já, né? Deixa eu só ver aqui As missões Preferência de recompensa Não quero Goodwill, não Favor real, talvez? É, vamos deixar o favor real Vai lá, Aninha Ó, a nave do mecanizador É, o bicho já Veio brabo aqui, né? Essa área de ataque Ataque dele Não sei se vai dar certo Isso aqui não Tá com a gabardina De fibra sintética Só que é de defunto Esse bicho aqui é imortal Tá, deixa ela primeiro Fazer o serviço dela Ataque mecanoide Certo É uma boa ideia? Acho que não Vou soltar os itens aqui Vamos ver que eu consigo aprontar Esse aqui é a bazuca Feixe de grazer Um laser de raios gama De alta energia Que dispara um feixe abatedor Nosso cachorro pode atacar Aqui, ó Eu coloco ele Tá vinculado com a Ana Não quero esterilizar ele Nem abater Cuidado, mas tá ok Ele não tá no treino Colocar ele pra atacar E pra pegar itens Vamos ver se a Ana tá Olha lá Ele já ficou no esquema Vamos lá Vem comigo, Totó Você vai ser meu escudo de carne Que o cara tá vindo aí Tô escondido aqui Ataque de animal Liberado Vai Você vai Tá Maldito Não pode destruir não Toma Volta pra cá Pega dog Boa Não Cachorro maldito Pegou fogo na primeira Quanto ele dá de vida Mais um tiro só Nossa, eu tô numa posição muito boa Aê Nice Mano, que sorte Apaga, apaga Tô pegando fogo O Tofu tomou a lampida Agora tem que curar ele, né Ele me ajudou, pô Querendo ou não Mecha conexão de Rose Está disponível E para o local Tá Já já eu vou pegar Pera aí Mano Eu fiquei numa posição Muito favorável Ali na quininha Porque ele não tava Me acertando O raio dele Já tá tratado? Tem que tratar ele, pô Não adianta Tem que tratar ele Mesmo sem medicina 39, 41 Ah, invasão aí Demorou Mas veio, né Sempre vem na melhor hora O que que é? É um dogão Uma perna de pau Problema nos rins No rim esquerdo E rim direito Inward Ele é um xenótipo Itaquim Ele é aquele que cospe fogo? Não, né Ele tá com uma Gabardina 26% Ele aguenta até menos 31 Ele vai atacar agora Já direto Eu tirei aqui Pera aí Deixa eu ver Nossa, cliquei no mundo Sem querer Aqui missões Mensagens É, prepararão por um tempo Tá Eu posso abusar Desse preparo Por um tempo dele Indo até lá E atirando nele Que ele desiste Ele tem 11 De corpo a corpo Qual que é a velocidade Do menino 3.52 Eu sou mais rápido Não mostra a velocidade aqui, né Eu tenho 3.37 Não, eu sou mais lento ainda Como é que tá a minha saúde? Tremendo Quantos por cento? 4% Vou ter que ir lá Preciso mesmo ir lá? Não preciso É que tá longe E ainda sobrou um pedaço lá de Tá, vou ir lá 8 da manhã Ele tá vindo? Pagando Não, não tá vindo Um pouquinho mais pra cá Opa, calma Toma, eu tô ruim de tiro, hein Saiu da área Ele é mais rápido que eu Mas um tirinho já resolve isso Tiro nível 10 Cachorro todo Cheio de esparadrabo Pega ele, Rex Nice Toma A gente tem 11 de ataque Vai matar o cachorro numa só Tô tremendo já O cachorro caiu Chega Chega, 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 chega Você não é mais rápido que eu, meu amigo Eu quero que ele desmaie mesmo 8 horas Mas ele vai cair de dor antes Meu cachorro Correu É, foi bom enquanto durou É uma fêmea Posso abrir uma vantagezinha aqui de distância Nossa, já tá em 24% E tentar dar mais uma rajada nele O ideal é que ele venha mais pra perto de mim, né? Não tem porque eu matar ele aqui nessa distância toda Deixa eu chegar mais perto Acelerar um pouquinho aqui Ele vai cair de dor já, já Hipotermia 30% Vai entrar na séria, né? Deixa eu ver se eu consigo dar só mais um tiro Boa Agora eu vou ter que ir lá tirar a roupa Não Vou me curar primeiro Vou botar pra dentro de casa aqui pra curar primeiro, né? Porque a hipotermia já vai entrar na séria Aí, pronto Não, fica aqui Deixa eu trancar a porta Que aí ela faz outras coisas aqui dentro Enquanto isso Não vai dar pra salvar o cachorro Não vai ter como Deve ter morrido já 18 horas Não sei se vai dar tempo 17% Vou acelerar 5, 4, 3, 2, 1 Pronto Aí eu vou agora tirar a roupa desse maluco Antes que ele morre Impossível desvestir Ah, tá Impossível desvestir Porque a porta tá travada Tava sem caminho até lá Desvestir Rápido Pode forçar isso aqui Beleza, agora eu tô com quanto de proteção? Menos 4 Vestir essa faixa Que isso Tuque de pano Menos 14 Agora melhorou a coisa, hein? A Diana Cheia de conversa Ainda sobrou um pouquinho de prata aqui pra mim Um porrete de arenito Que eu posso desconstruir E uma camisa que tá pior do que a minha Mas é de múfalo Essa é de múfalo Ela tá zoada Mas eu acho que ela é melhor que a minha Vamos ver quanto é que vai dar de resistência Foi pra menos 15 E aí eu guardo a minha Ela vai reclamar que a roupa tá zoada Mas é melhor do que morrer de frio E o cachorro Uai, ele levantou Esse cachorro é imortal Bom, agora eu tô mais tranquilo Pra ficar do lado de fora Pra um tempo maior, né? Deixa eu ir buscar o que faltou aqui Na verdade Não é picape Se eu colocar picape Ele vai Colocar no inventário Eu tenho que colocar aqui Pra transportar E aí eu coloco aqui Priorizar Transportando E o cachorro tá voltando Agora a minha hipotermia Sobe bem mais devagar Olha lá Trata o cachorro aí Beleza Tá dando bom, hein? Cabra morreu Agora eu preciso descansar Tudo deu certo, hein? A princípio Consegui já uma roupa Já pra melhorar Minha situação Privada de diversão Ok Ambiente feio Com fome Vestindo roupas rasgadas Nesse menos 5 Dá pra suportar tranquilo O cachorro vai se recuperar Eu nem mexi Nas prioridades Vocês perceberam, né? Ah, tem um Tem que pôr aqui Uma receita aqui, ó Que é Não, não é aqui É aqui Na fabricação Esmagar mecanoide Sempre E aí esquecendo Isso, garoto Aí cheio agora De material Agora É o momento De eu começar A me preocupar Com a temperatura Realmente E já Abri Espaço Pra minha hidroponia Que não me perguntei Como Não precisa de água Fez a limpa Desse cabra aí Morto Lá em cima Eu já peguei tudo, né? Tem um meteorito Lá em cima E por enquanto Ok Estamos Precisando de mais eventos Deixa eu lá Buscar o mecanitor Ele tá com a Gabardina De sintética Só que é de defunto Essa aqui, né? Essa nave aqui Eu posso destruir Prioriza a desconstrução Agora eu aguento Muito mais tempo Do lado de fora Não quer levar Essas coisas já não? Peraí, filho Não vai embora Assim fácil não Pô, leva umas coisas aqui É, ele tá escolhendo Aqui entre O aço e o plástico Aí, pegou tudo Ofa Eu acabei deixando O corpo lá Beleza Agora eu tô aguentando Muito mais tempo O frio, né? Nice Agora aqui Extrair mecha conexão Tudo nosso Pô, termina leve Isso vai me dar um boost De felicidade, né? Nice E agora vamos Instalar a mecha conexão Para se tornar um mecanizador Bimba Mecha conexão de Ana Só que eu não tenho Nenhum mecanote Mas o mais importante Pra mim É que eu tenho agora Uma mecha conexão Meus robozinhos chegaram Pra me ajudar Só que eu não tenho Onde carregar Preciso fazer a construção Pra recarregar Esse bicho aqui Mas já tenho Já um robozinho Garantido Autoreparo ligado Agora eu preciso Começar a pensar Na minha alimentação Porque eu tenho Pouca comida Deixa eu fazer Aqui uma tarefa De Refeição simples Fazer até ter Acho que 10 Tá bom Colocar 15 Não vou ter o suficiente Mas tudo bem Certo E aqui Temperatura aqui Ficou 22 graus Aqui tá menos 32 Pra eu expandir Isso aqui Vai dar um trabalhinho Mas eu preciso Começar a pensar Nessa expansão E eu acho Que isso aqui Tá sendo bloqueado Pelo telhado Esqueci Droga Se eu tirar O telhado daqui Essa bateria vai pro saco Vou desinstalar ela Priorizo a desinstalação Aí boa E remove esse telhado Aqui Isso Pra voltar A turbina Aqui a girar Só descansar agora Menina Ela vai acordar Comer E eu já vou fazer As refeições Já Preciso de um evento Aí pra Uma comida Recuperando o humor Beleza Cozinhar Tá Mas não é pra trazer Pra cá não Estoque Refeições Refeição simples Não Vou tirar Seis refeições É Parece que Não vai chegar Muito longe Não Se não acontecer Algum evento Aqui Alguma coisa Vida selvagem Tem mais uma lebre Atrás dela É bala É bala Tome E aqui E aqui eu já posso Colocar direto Lá pra Esquartejar O problema Dessa bancada Aqui de esquartejamento É que eu perco Material nela Né E a outra É muito cara Pra fazer agora Boa Já faz a comida Nice Vida selvagem Mais nada Vamos lá Hidroponia Minha bateria Tá guardada E carregada Bom Por enquanto Eu não tenho O que derreter Então talvez Eu possa Desinstalar Esse cara Aqui Priorizar Desinstalar E vamos colocar A bacia De hidroponia Sem de aço Cada uma Tá bloqueado Tá ocupado Por o que? Ah tá Aqui ó Pode Desconstruir Esse cara Aqui E aqui É a fogueira Que tá bloqueando Agora Droga Tem que tirar A fogueira Pode esfriar Muito Bom Eu tenho agora A bateria Né Acho que já dá Pra tirar A fogueira Já E aí Se tiver Material suficiente Talvez E aqui Desconstruiu Beleza O aquecedor Segura a temperatura E a gente Faz isso aqui Agora Duas bacias De hidroponia Sobrou 60 Dá pra fazer Mais uma Tem que reorganizar Aqui pra pôr Mais uma A cama Do cachorro Dá pra mudar Ali pra baixo A mesa Também dá Pra descer Não dá Porque aqui Não dá Pra pôr Porque é A área De pesquisa Tem uma Cadeira Aqui Não dá Pra pôr A bacia De hidroponia Aqui Carregou Plantar arroz Já tá Certo E já Constrói Aqui Estamos Ficando Sustentáveis Será que eu preciso De uma lâmpada Aqui Eu acho Que eu não Preciso Mas eu vou Pôr A lâmpada Aqui Ou aqui Ou aqui Só tem Que ficar Esperto Na eletricidade Agora Certo Agora vamos Dar uma mexida No meu trabalho Aqui Vamos colocar Um clima forçado Para Haluxo O que nós temos Aqui Haluxo humilha Um barão Do império De Deus Quer executar Um teste De baixa potência Com uma das armas De ataque Da área Da nave Se eu fizer Um sistema De controle Climático Forçará O clima Em torno Da colônia A ser Chuva Com o nevoeiro Por 16 dias Chuva com o nevoeiro Não Não me dá Mais eletricidade Como você é um proprietário Local De acordo Com a lei Imperial Haluxo Precisa de permissão Honorável Para prosseguir Se eu aceitar O pacote De gênes De cura rápida Eu posso aceitar Por 18 Já de uma escultura Um arco Recurvo Obra-prima 85 de prata No valor De 250 Nada disso aqui Me interessa Opa Migração de múfalo Pausei Nossa Cadê Aí o jogo Me deu Me deu a chance Agora Vamos lá Eu vou ter que Tentar matar O máximo possível Só não pode revidar Eles tem 10% De chance de revide Não é isso? O múfalo Deixa eu ver aqui A chance de revide Deles Chance de vingança 10% É isso mesmo Eles estão vindo Na minha direção Acelera Tá Vamos lá Com muita calma Agora Vamos mandar o cachorro Atacar Eu não sou besta Ok Esse aqui já ficou sangrando 8 horas 5 horas Acho que é o suficiente Vamos pro próximo Ataca esse aqui Vingança Droga Cachorro Cachorro Nice Dois Muito bom Dá pra pegar mais? Aí eu estourei Aí eu estourei Agora deu bom Agora eu vi Eu vi Chance Dessa série Tome Vai Tiro neles Tome Vingança Ok Mas eu acho que dá pra segurar Falei Já vai pro próximo Já vai pro próximo Tome Vingança de novo 10% Tá embaçado Deixa eu correr Corre 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 Ufa Dog 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 Me ignorou Meu cachorro Filha da mãe Tem mais um múfalo ainda Temperatura Tá menos 48 Mas ainda não me deu Hipotermia ainda Quanto? Acho que na próxima rajada Eu derrubo ele Nice Agora é você Tiro Não ficou com vingança Tá bom Não, peraí Não vai pra longe não Mais um tirinho só Nice Não Quem mandou você levantar Filha da mãe Ataca Nice Vai pra cá Múfalo Mano Tem tudo pra dar bom agora Era isso que eu precisava Comida Aí, morreu Esse aqui eu já vou Carregar Impossível carregar múfalo Muito pesado Ih, eu tô com itens na Esse é o problema Do picape, né Tô com cinco componentes Armazenados aqui comigo Eu não consigo carregar Esse mardito Eu consigo priorizar Descortejamento Vamos ver Consigo Ufa Que aí eu já pego esse aqui Já levo pra lá Já, enquanto eu me curo Acelera Doguinho fez a boa, hein Quase me deixou Pra morrer Certo Aí agora é o seguinte Ó Vamos ver como é que tá Minha situação aqui Ó Essa carne aqui E esse couro leve Isso aqui pode ficar exposto De uma área maior De armazenamento Posso guardar Essas comidas aqui, né Esse aqui ainda nem morreu Morre Já vai morrer, já Eu posso fazer um Um macete aqui, ó Deixa eu dormir Ah, o robô tá trazendo Muito bom Só que eu não preciso Que tudo isso Seja feito agora O que que eu posso fazer Aqui, ó Ó O macete Aqui no diversos, ó Nós temos os túmulos Eu tenho um Dois, três, quatro Um Dois, três, quatro Prioriza esse trabalho aqui, ó Prioriza Prioriza E prioriza E agora Vamos enterrar esse cabra aqui É Cadáveres de animais Pode Copia as configurações Cola 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 E cola Será que não cabe o múfalo No túmulo? Peraí que tá muito pesado Não dá pra colocar o múfalo Aí, colocou Não, esse não Peraí Aí, a lista Deixa eu tirar aqui Cadáveres humanos Porque senão ele vai tentar enterrar O outro múfalo Ele enterrou E não era pra cortar ainda, não Não tem espaço Isso Pega lá E enterra Aí, boa Mais Agora pode liberar a Ana Acabou a eletricidade, ó Minha geladeira Faltou no um Ah tá Faltou liberar aqui Mano Tá tudo indo bem Até demais, viu Eu tô estranhando Eu tô estranhando Mas eu acho Que seria interessante Eu começar a me preocupar com Com A defesa, né Que já veio um ataque Já o cara tava com porrete Mas ele poderia tá armado Certo? Temos um estoque de comida aí Tranquilão Só que eu não tenho onde fazer comida O ideal mesmo era pasta de nutrientes agora, né 125 de aço e 3 componentes Eu tenho isso, não tenho? Quanto eu tenho de aço? 83 Não tenho o suficiente, não E já esfriou aqui dentro Tá menos 12 Madeira Eu só tenho 27 Não Esqueci de Droga De colocar a bateria Tô falando, falando, falando E não instala A porcaria da bateria Eu vou ter que colocar aqui mesmo E botar o telhado lá Não vai ter jeito Porque se eu deixar ela exposta aqui Ela vai explodir Pronto Já tá carregadinha Porra, o meu arroz Tá vendo tão bem Esse eduário não tá dando conta Pô, da sala? Que isso? Ah, tá sim Eu preciso de mais Aço Pior que eu fiz duas Hidroponia Só que eu fiz antes Do múfalo chegar, né Agora com os múfalo aqui Qual que era o correto? Era eu fazer a pasta de nutrientes E aí não tem jeito É só de aço mesmo Eu tenho 465 de prata Dá pra expandir um pouco a parede Eu tô arriscando Tá deixando a bateria metade pra fora aqui Eu vou deixar só pra ver o que acontece Meu robô já já vai Vai dar problema A energia dele tá em 39% Pior que não tem jeito, né Por enquanto eu não tenho como carregar esse cara Eu preciso de pesquisa, não é? Uma pesquisa aqui que eu preciso Aqui, ó Mecha tecnologia básica Deixa eu pesquisar isso aqui É importante Não sei se eu vou conseguir construir Mas esse bichinho aqui Ele me ajuda bastante Agora, atualmente O meu maior problema É encontrar só mais uma querelinha de aço Nem pra ser um meteoro de aço, né? Aqui eu já limpei tudo Tem algum item comigo? 5 componentes Pode soltar E essa refeição de carne de múfila Também pode soltar A refeição embalada Pode soltar também Então eu não tô lembrado se isso aqui Vai me dar alguma coisa Mas eu acho que não Mas vamos lá Peraí, deixa eu me alimentar primeiro Acorda Se diverte um pouco Minha de aço Isso Treino cachorro Se diverte Tenho 27 troncos de madeira Vamos lá Deixa eu ver aqui Se dá alguma coisa Não Não dá nada Isso Planta aí de volta Só tenho duas comidas Depois eu vou ter que começar a comer comida crua E não é uma boa ideia Acho que eu vou colocar a fogueira ali de volta Beleza Tarefas Refeição simples Fazer sempre Pronto Vai lá cozinhar Aí, boa Essa refeição tinha que tá pra aqui, né? Refeição simples Pronto Não tava liberado E aqui não estraga Sobrou sete madeira Será que vale a pena já transformar todos esses múfalos em comida logo? Acho que é melhor, né? Vamos abrir esses túmulos tudo aqui, ó E foi lá Filha da mãe E aí ele enterrou Agora o mecanito Olha ali Abra o túmulo Priorizar o cortejamento Ah, bicho maldito Abre o túmulo Ai, a bateria Droga Já falei, né? Expandir a área de telhado Constrói Perdi carga Pronto Aí agora ela não explode mais Abra o túmulo Não permitir cadáver de animais Agora eu consigo Nice Abra o túmulo Então eu tenho que aproveitar essa fogueira aí Tira aqui cadáver de animais E prioriza o cortejamento A gente vai tirar essa carne daqui, tá? Pera aí, Ana Esquarteja primeiro Mais Deixa eu tirar daqui por enquanto As peles de animais Teria aqui couros, né? Testes em geral Falta um ainda pra tirar do túmulo Invasão Beleza Pra gente poder fechar Esse episódio Demorou, mas aconteceu Lug-lug É um porco Ele tá com uma Ele tá com uma Opa, ele tá com uma Nossa 100% Casaco de lã de ovelha Muito bom, hein? Muito bom Eu preciso desse casaco Eu não posso matar esse cara Se eu pegar esse casaco aqui Já era Aí eu tô tranquilão Pra ficar do lado de fora Pra sempre Ele vai atacar imediatamente? Eu nunca leio, né? Prepararão Tá bom Qual que são Os atributos dele aqui? Corpo a corpo 13 A pomba Encostar com essa faca aí Pertinho aí Vai retalhar Vou acelerar aqui Não tem muito o que fazer não Deixa ele vir pra cima Veio? Veio A Ana acordou Tá cozinhando Vai parar, né? Não, pode terminar essa Essa receita aí Acho que dá tempo Aí, pronto Bora Hora do pau Já vou colocar esse cabra Aqui na frente já De escudo Que eu não sou besta E ataca com o cachorro também Dá pra ir até um pouquinho Mais pra cá Bala nele Peraí, cachorro Volta Peraí, cachorro Aí, volta Isso Ah, matou Droga Na hora que é pra ser ruim De tiro Não é, né? Como é que ficou 72% Ficou É que não dá pra ir na mão Mano O cara tinha muita Desvestir aqui E liberar o O robozinho Aí, pronto Essa carne É considerada Carne humana? É verdade Eu joguei essa Essa Eu não joguei muito Essa atualização Da biotech Esse bicho aqui É um porco Não é? Deixa eu ver aqui No esquartejamento O que eu tenho De opções Detalhes Cadáveres De animais Inseto Aus Castor Blá, 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 blá Dryade Ema Yaki Cadáver de porco Ele é um porco, hein? Cadáveres humanos Não sei Melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar Libera aí o povo Mano, eu preciso vestir Esse negócio aqui Preciso vestir esse treco Não tenho o que fazer, não Agora foi pra quanto? Menos 58 Vai ter que aguentar Esse tranco aí, Ana Menos 5 de roupa de defunto Perfeito, galera É isso Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Cheio de comida Né? Agora só tá faltando Matéria-prima A gente se vê lá Valeu Alô Tchau 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 Tchau